Beleza rapaziada? Como é que tá? Um vídeo curto, mas é só para mostrar o resultado do farol da massa do vídeo anterior. Vou colocar o link aqui em cima, ou aqui ou aqui, vocês vão ver aí. Beleza? Vocês vão ver como ficou. Ficou show de bola, muito louco. O Júlio, lá de Santa Catarina, ele veio de lá para cá para resolver um problema aqui em São Paulo, resolveu, nesse meio de tempo ele fez o farol aqui comigo, colocou no carro e foi ontem para Santa Catarina novamente. É, mas ele mandou os vídeos para mim aqui, vou mandar para a galera aí, me pediu o resultado, vídeo como ficou, queria ver, até eu também queria ver como ficou, então, olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.